Maltinha, episódio número 4 do Away We Go e se é número 4 falamos do nosso querido Lendo Norris, não é? Nosso número 4 atualmente, que diz ele se vai retirar no dia em que ganha um grande prémio agradeço ao Max Verstappen por podermos continuar a ver o rapaz a correr porque dificilmente ele ganhará um grande prémio nos próximos tempos, não é? Eu quero ver se ele ganhará amanhã. Amanhã não. Sim, vamos deixar aqui a nota, este episódio está a ser gravado antes do grande prémio do Japão Eu não disse nada. Não, opá, sim. Portanto, entretanto, já sabem, se ele ganhará no Japão, este episódio envelhece um bocado mal porque o rapaz já se reformou. Temos aqui transparência para com o espectador. Para além disso, o número 4 também é um número ligado a Sebastian Vettel e Alan Prost. Afinal de contas, são os únicos pilotos que têm 4 campeonatos ganhos. Vettel conseguiu em 4 anos seguidos, todos pela Red Bull E parece que até ao fim do ano, provavelmente, mais alguém se junta É verdade, é verdade. Nem me estava a ocorrer isso, mas é possível que Max Verstappen... Nem é até ao fim do ano, dá-lhe para aí o quê? Mais um dos grandes prémios Não, eu estava a pensar no Carlos Sainz de somar 4 títulos até ao fim do ano Isso, vamos fazer um calendário especial para Carlos Sainz Jr. fazer agora assim Um corridinho de campeonatos Olha, sim senhora, era capaz de ser engraçado Mas pronto, hoje estamos aqui reunidos, então, com o objetivo de vos falar De equipas que brotaram aí no mundo da Fórmula 1 Nomeadamente em 2010, assim umas 3 equipazinhas que não existiam e de repente... Foi a viragem da década, apareceram todas de uma vez É isso, e portanto para isso temos o nosso experto do costume, Miguel Ribeiro Ah, eu pensei que ia dizer outro nome qualquer Não há orçamento para os comentadores da Sport TV, portanto... Ué, ué, ué Vem o Miguel Não venham é com a mesma conversa, se vier com a mesma conversa não responde Eu tenho tanto cabelo com o João Carlos Costa e com o Sérgio Veiga, acho eu Então vá Pronto, pá É isso, queres começar então pelo... Vamos começar pelo início Exato, pelo início O que é que levou à entrada destas equipas Qual foi assim a situação toda que se gerou com a FIA e afins Que levou a isto Sim, vamos recuar a 2009 2009, o senhor presidente da FIA era o malogrado, porque já faleceu Max Mosley Que, e notem isto para o futuro, vai fazer falta, era filho de um líder nazi da Grã-Bretanha Quer dizer, ele apesar de boa pessoa, o apelido Mosley tinha muito má fama no Reino Unido Tinha e tem, mas pronto Isto para dizer o quê? A certa altura, durante 2009 Era preciso começar a pensar na nova versão do Pacto de Concórdia Que um dia vamos falar sobre o que é o Pacto de Concórdia Mas generalizando, o Pacto de Concórdia é um acordo entre as três partes A FIA, as equipas e a Fórmula 1 em si Ora bem, estava-se para se negociar o Pacto de Concórdia O senhor Mosley queria pôr umas coisas muito engraçadas As equipas não queriam essas coisas engraçadas Tipo cost caps Onde é que já ouvimos falar disto? É, mas cost caps um bocado exagerados Tipo cortar para aí Equipas grandes terem que gastar só um décimo do seu orçamento É assim, como é que uma ferrara ir a fazer um carro com aquele orçamento? Sim, o Max Mosley queria um cost cap de 50 milhões Hoje o cost cap é na casa dos 150, 160 Há que também ter a noção que na altura a Toyota gastava quase 600 milhões por ano Em Fórmula 1 O que rendeu zero vitórias É assim, nem sempre dinheiro é sinónimo de sucesso Conversa para cá, conversa para lá Um certo dia sai num jornal britânico Um escândalo sexual envolvendo Max Mosley e supostas ogias temáticas nazis Que preciosidade Agora deixamos só isto a pairar Podia acabar aqui o episódio É, agora a malta precisa processar isto As equipas Supostamente, alegadamente Teria sido alguém por parte das equipas De maneira atenta a pressionar o Max Mosley A não levar a sua avante Mas ele, numa convenção seguinte da FIA Foi reeleito Evitaram-lhe a confiança Teram-lhe confiança E a tão que a maneira que as equipas Afinal tiveram de negociar um pacto de concórdia com ele As equipas ameaçavam pelo caminho Deixar a Fórmula 1 e fazer uma fórmula separada Um campeonato separado Que até já tinha nome na altura Que era o campeonato do mundo de GP Então, Fórmula GP, salvo erro Qualquer coisa assim O que é que ficou, entretanto E para atalhar caminho Feito pelo Sr. Max Mosley Olha, vai-se fazer o acordo da concórdia Pelo sim, pelo não Não vou eles ser parvos e ficamos descalços Abre-se aqui três vagas para o campeonato Concorreram mais de uma dezena de equipas Para ter Para colocarem equipas a partir de 2010 Concorreram mais de uma dezena de entidades de emprego E com esse orçamento em vista Eram equipas que achavam que só iam ter esse tal orçamento Sim, eram equipas que achavam que Ok, com até de 50 milhões Nós até não os temos Mas não ficamos muito distantes da frente Alguma competitividade Os pilotos não vão ser bem pagos demais Vai andar tudo um bocadinho mais distribuído E já E é aí então que aparecem Três equipas A Campos Meta A Campos Meta que era Basicamente a continuação O projeto de continuação para a Fórmula 1 Do projeto De fórmulas de promoção De Adrian Campos Antigo piloto de Fórmula 1 Que, by the way Já faleceu Muito recentemente Salvo erro de 2022 Se não estão a erro A Campos Continua ainda hoje Nas fórmulas de promoção No Freca Fórmula 2 Fórmula 3 Tem equipas agora também na F1 A F1 Academy E a Campos Meta Era Então um projeto De Fazer Quase a ascensão ao topo Como se fosse Já temos juniors Juvenis iniciados Agora vamos ter sénios Equipa 1 Campos Meta Que À última da hora Quase falia Adrian Campos Teve que vender tudo E passou-se a chamar Espanha Racing Team Que mais tarde mudaria Para a HRT Equipa 1 Equipa 2 Basicamente A Manor Que era Uma equipa Uma empresa Que já fazia corridas De outras formas E de outras competições De automóveis Achou Olha está aqui Uma oportunidade Para a gente ir para a Fórmula 1 E assim fizeram Candidataram-se Foram bem sucedidos Sendo que À última da hora Até arranjaram Um patrocínio Do milionário Multimilionário E que na altura Até era bem mais falado Do que agora Richard Branson Da Virgin A companhia aérea Ok Pronto Tínhamos já aqui Duas equipas A terceira Era o projeto Da equipa americana De Fórmula 1 A US F1 Que viria também Juntamente com as duas anteriores A juntar-se A elas Para integrar o campeonato A partir de 2010 Só que Chegaram Outubro de 2009 E Acabou Não havia dinheiro Foi só fogo de vista Foi só fogo de vista O que é que aconteceu? Sobra aqui uma equipe Quem é que vai entrar? Pausa dramática A Sauber Que na altura Ainda estava com a BMW E a BMW Queria sair do campeonato E a Fórmula 1 Disse Então Resolvam-se E Para esta vaga Entrou A BMW Sauber Que acabou por nunca sair Mas legalmente É quem O que foi esta vaga A última da hora E Com Com a extinção Da US F1 A Sauber Assumiu uma vaga Mas também Se extinguiu A última da hora Quase A vaga da Toyota Chegou a novembro de 2009 E com a crise De todos nós Infelizmente Nos lembramos Que ocorreu na altura A Toyota gastava Quase 600 milhões De euros por ano Na altura Seria até Um bom valor Hoje em dia Se não fosse O cost cap E a Toyota disse Olha Então vamos andando Pronto Tiveram que chamar Uma equipa Que tinha ficado Reserva Dentro da lista Das selecionadas Vinha para completar O ramalhete A equipa Mais confusa Da história Da Fórmula 1 Vinha para completar O ramalhete A Team Lotus E guardem esta parte De ser Team 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 Lotus E pronto Estavam compostas 12 equipas Para 2010 Pronto E Tudo o que vem A partir daí Pensam Ah foram Muito bem sucedidas Não Estavam lá Hoje também ainda É preciso guardar Mais uma coisa Até ao Pacto de Concórdia Acordado Digamos assim 2021 Só as 10 primeiras Equipas Do campeonato As 10 melhores Classificadas É que recebiam prémios Ou O muito grosso Dos prémios A esmagadora maioria Dos prémios financeiros Isto colocava um problema Quando eram só 10 equipas As 10 primeiras Eram todas Quando eram mais que 10 equipas Havia gente Que ia ficar a arder De pilim E Eu digo Guardem isto Porque Basicamente Isto é que vai fazer falta Para Compreendermos O fim De todas elas Não te rias muito Porque ainda me falta Explicar a parte Da Lotus A parte da Lotus É muito boa É aquela parte Eu acho que Devíamos até pôr aqui Aquele meme Daquele Daquele gajo Que está a olhar Para a parede E tem montes De papéis E linhas E não sei o que E é tudo muito Sim 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 Porque Basicamente O que é que aconteceu O senhor Tony Fernandes Que era Era E é Se não faleceu Um multimilionário Da aviação civil Comercial O dono da Air Asia Salvo eu Chegou Ao pé Da família De Colin Chapman O fundador Da Lotus Original E disse Vou usar o vosso nome E a família Disse Está bem Qual é o nome Team Lotus E agora Temos que recuar Uns anos para trás Para dizer que Quando a Lotus Foi extinta Salvo seja Da Fórmula 1 Quando a equipa acabou Basicamente Tomou dois caminhos A Team Lotus Que era A equipa de Fórmula 1 Que seguiu um caminho Por Umas dadas pessoas O grupo Lotus Que era quem tinha Pois a venda De construção De carros Que exatamente Seguiu outro caminho Em 2009 Tony Fernandes Foi falar Com quem De tinha A Team Lotus Foi falar Disseram Olha Fixo Prossegue E ele E ele Prosseguiu E Comprou Comprou não Montou a equipa Comprou o motor Cosworth Como curiosamente Também fizeram As outras duas equipas Essas equipas Tinha um motor Em comum Com uma equipa Que já estava Na Fórmula 1 Foi a Williams Com a saída da Toyota Adotou também Esse motor Exatamente Porque a Williams Usou motores Toyota Se não foi sempre Foi quase sempre Enquanto a Toyota Teve No ano Em que a Toyota Abandonou Também deixou De os fornecer E portanto Mudaram-se Para a mesma marca Que as três novas equipas Adotaram também Exatamente Só para acabar O raciocínio Da Lotus Mais tarde A Lotus Group Vem dizer A Team Lotus Não pode usar Esse nome E o senhor Tony Fernandes Vem dizer Ai posso posso E foram para o tribunal E o tribunal Deu razão aos dois Isso é que é tão bom Se bem Que depois disse Mas o Team Lotus Tem que deixar de ser Team Lotus No final de 2011 Mas deu-lhes razão Mas ao mesmo tempo Disse que tinham Que pagar a multa Para trás Teria usado Exatamente Agora já a podes usar Mas tens usado no passado Dá direito a multa Qual é a parte mais Uma das curiosidades O que é que Tony Fernandes fez Foi à pressa Salvo seja comprar A Caterham Que no passado Tinha sido Uma das fornecedoras Da Lotus E mudou então No final de 2011 O nome de Team Lotus Para Caterham E ficaram todos felizes Curiosidade Em 2011 Havia duas Lotus Porque era A Team Lotus Cosworth E a Lotus Renault A Renault A Renault Tinha vendido As suas operações A Lotus Group E pronto É isso No final das contas Os adeptos Era mais bonito No final das contas Quando se resolveu O imbroglio judicial A Lotus Renault passou só a ser Lotus F1 Team E ficaram todos contentes Deixou de haver Menções a Renault No nome Posto isto E agora E agora que os pratos Estão todos em cima É verdade Começam a HRT Por Sakony Yamamoto Também Que como eu já disse Mas não se faz milagres Com aquele carro É tipo agora O Gasly E a tentar fazer Alguma coisa Numa Alpina Pois Coitado Com desintratores Não dá Começou a época Mais um ex-Red Bull Vinte António Liusi Desta vez Ao lado do indiano Que não era Karun Chandok Mas sim O bem conhecido Dos portugueses Narayne Kartikaino Foi colega de Tiago Monteiro Curiosamente A HRT No primeiro GP Da temporada Não se qualifica Para a corrida Porque na qualificação Não cumpriu a regra Dos 107% Relativamente Ao tempo da pole Ou seja O tempo deles Era superior Tinha uma diferença Superior a 7% Para o tempo Da pole position O que é Absolutamente Deprimente É sim Temos outra dupla Que também não Mas não se qualificou Para outras casões Nessa corrida Que tu estás a mencionar Na Austrália Sim Foi a ságua Mas porque foram Desqualificados mesmo Pronto Aqui foi mesmo Porque não qualificaram É Na terceira e última Temporada Da vida da HRT Da curtíssima vida Da HRT Aí sim Tiveram o mesmo início Tiveram exatamente O mesmo início Que foi Não qualificaram Dentro dos 107% Do tempo da pole Fascinante Que uma vez Todos caem À segunda É só Não sabe Não os podemos acusar De não serem constantes Não serem previsíveis É uma equipa Que tu já sabes Aquilo que te vai dar É pá Olha Também nem sei O que é que vou Responder a isso Vai dar coisas más Vai Mas olha Pronto Ao menos já sabes Dizer que Ao menos Conseguiram ter Dois pilotos A temporada inteira Foi na área Em Carticano Continuou E o Pedro De La Rosa Que na altura Já tinha idade Para estar na reforma Descansadinho Para conduzir este carro Devia ser quase o mesmo Que estar na reforma Portanto Sim Esqueci-me de referir Em 2011 O melhor resultado Da HRT Foi Salvo erro Um décimo sexto lugar Da HRT É deixar digerir É O melhor resultado Deles em 2012 Foi Um décimo quinto lugar Pá Pronto É assim Fecharam no final do ano Sendo dinheiro Porque acabaram Consecutivamente Estes três anos Também ajudou bastante Acabaram os três anos consecutivos Fora do top 10 E como a gente já disse atrás O top 10 é que dava dinheiro Não Nunca conseguiram ter Aquele impacto financeiro Vindo da FIA É o que é Se eram fracos Não dava Eles ainda tentaram Prolongar a vida Da equipa Pondo a equipa À venda Mas também Não Sim A FIA Nesses casos Dá tempo Às equipas Para se reorganizarem Problemas Que não apareceram interessados É sim Também A FIA dá tempo Mas eles também Não me parece Que tenham Usufruído De muito tempo Porque eles anunciaram Em novembro Que iam pôr a equipa À venda Sendo que o limite Era 30 de novembro Ou seja É gente Tem um mês Decidam-se Se calhar Andaram Para sempre Se calhar Andaram a ver Se conseguiu Ir a arranjar Patrocínios Mas a Fórmula 1 Daquele tempo Não era a Fórmula 1 2 Que toda a gente Lá quer meter dinheiro Muito menos Em tempos De crise Aqui já não vamos Em 2008 2009 Mas vamos 10, 11, 12 E bem sabemos Que Portugal e Espanha Apanharam a crise Financeira dos Estados Unidos Só sofreram o impacto 2, 3 anos depois E aqui então É mesmo o pico da crise Lá está Foi rápido HRT Quijás Ao fim de 3 Quijás Rip Descanso em paz Em nome do pai Do filho e do espírito santo Diz que há 3ª vez Portanto 3 vezes tentaram E nunca nada de novo É aquela ovelha máxima Se fazes sempre a mesma coisa Não podes esperar Um resultado diferente Epá Pois Mas eu não tenho Equipas de Fórmula 1 Pois Vamos então Ao embrulho Vamos à vela da Lotus Vamos à vela da Lotus Se bem que antes Temos que fazer uma pausa Vais tu à boxe Vamos os dois Se já viste até aqui O nosso episódio E ainda não deste like Estás à espera do quê? O teu like é importante Para nós Subscrever-se também E deixares um comentário Também podes partilhar Com os teus amigos Ou se por acaso Achares que o nosso conteúdo É aborrecido Partilha com os teus inimigos Para os aborreceiros Um bocadinho Também serve Isto dá para todos os gostos Não estamos aqui Para deixar ninguém desiludido Portanto Olha Comentem o meu pelo novo É isso Olha O Miguel foi cortar o cabelo De propósito Para o episódio Infelizmente Não o capô Mas pronto Vamos Isto nunca Vocês nunca vão saber Que piada é esta Olha Ou então Pode ser que apareça Aqui uma foto Estou a brincar Provavelmente Se a edição Vai ter isto Depois o Miguel Nunca mais volta aqui E não há orçamento Depois da Sport TV Portanto temos tratado É É E lá foi ele As luzes apagaram-se E o Miguel foi embora Portanto Like Comentem Partilhem Sigam-nos nas redes sociais Que temos aí O arroba do X Já dá para ser Alguras Sim E se jogam a Fantasy Da Fórmula 1 Junte-se também a nós O Miguel tem prémios Para vocês É verdade E o podcast também Se querem saber O podcast tem um E o Miguel A título individual Tem outro Se quiserem saber Voltem para trás Nos episódios E vão descobrir E depois vão chegar lá E dizer Ah mas só lá está O prémio do podcast E eu vou dizer Escutei com atenção Porque o maior prémio Está nos ensinamentos Que nos Ai Que nós vos transmitimos Bem Isto foi uma paragem Tão demorada Como Daniel Riccardo No segundo GP Se eu não me engano Ou Walter e Botas Pela Mercedes No ano É 2021 Portanto É irem ver Agora É isso Vejam Pesquisem Vaiam ver Pesquisem pelas Paragens mais longas Sempre Sim Ou então Sei lá Um dia um episódio Disso Quem sabe Aqui já virá promessas À toa Dá ideias É isso Ora então Vamos então Vamos falar Do embrulho Vamos ao Lótus Vamos ao Lótus A Lótus Que depois daquela Embrulhada toda Que já falámos Para trás Conseguiu ser Por dois anos seguidos A melhor das três Foi décima Em 2010 Dinheiro em breles E em 2012 Sempre a assegurar dinheiro Muito bem Ou seja Lá está Conseguiram sempre A assegurar dinheiro Em 2010 Tinha um Yarno Trulli Que já era O veterano da coisa Com passagens Para a Toyota Para a Renault E era realmente Bom piloto E a Iki Kovalainen Que era dada Na altura Com uma grande promessa Que iria substituir Kimi Raikkonen Não resultou Era só uma promessa Era só uma promessa Era uma falsa promessa Duraram os dois A época inteira O melhor resultado Da HRT Neste ano todo Foi Um décimo segundo lugar Em Espera Da HRT Não estávamos da Lótus Da HRT Falso Já me perdi Da Team Lótus Da Team Lótus E também Só muitas equipes Já viram Já é um embrulho Tão grande Lótus Que a gente decidiu A pôr lá HRT Que é para ser mais Sim, sim, sim Grande prémio do Japão Décima sexta prova Da temporada 2010 Décimo segundo lugar Foi a melhor Foi a melhor Classificação deles Garantiu-lhes 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 a décima posição Porque Para quem não sabe Quando há empate Pontual entre equipas Os critérios Desempate É o maior número De primeiros lugares De segundos lugares De terceiros lugares Por aí fora Por isso Se alguém É melhor do que os outros Todos Dessa equipa vai ficar à frente É o melhor do pior Que maravilha Exatamente Em 2011 A Team Lótus Primeiro com o motor Cosworth Em 2010 Mas curiosamente Até passou para um motor Renault Tanta confusão para isto Mantiveram Mantiveram O par Pilotos Continua a ser E Kikova Leinan E Jarno Trulli E Kikova Leinan E Jarno Trulli Que foi substituído Só no grande prémio Da Alemanha Por alguém Que tinha estado Já na concorrência Na fraca concorrência Karun Chandock Ficou em vigésimo Neste ano O melhor resultado Do Team Lótus Foi Salvo erro Décimo terceiro também Vê as consistência Outra vez É isto É isto E eu disse que em 2010 Tinha sido décimo terceiro Não foi décimo segundo Mas foi no Japão sim Olha Mesmo a tempo Do próximo fim de semana Mesmo a tempo Olha Curiosidade Para você Já vai ser depois Isto vai ser depois Depois No último fim de semana Nas exóticas 2010-2011 Chamou-se Como já Como já vimos Team Lótus A partir daí Teve que mudar de nome Para Katerham E na Katerham A coisa Lá está 2012 Acabou por Trazer Mais um décimo lugar Na classificação Aqui Com 0 pontos na mesma 0 pontos na mesma Mas é Consistência Yarnut Rolissayu Deu lugar A Vitaly Petrov O melhor resultado Da Katerham F1 Team Em 2012 É Um décimo Primeiro lugar O que se excluís Do décimo É um primeiro lugar É isso Ganhou a Liga dos Últimos Mais uma vez Sim Mas realmente Fala inconsistência É verdade Porque se olhares Para as três equipas Os três tristes Do fim da tabela Os três tristes É mais fiável Que a Liga e Vez Os outros retiram-se Várias vezes Não se qualificam Sim, é verdade Eles têm Nesta No ano 2012 Por exemplo Ambos se retiram-se No primeiro grande prémio E depois Sim, mas depois O Petrov Só se retira Numa corrida E o Eike Covalen Não se retirou Em mais corrida nenhuma Pronto E lá está Carro mais fiável Que os outros A Marúcia e o HRT Até ao contrário Do que lhes aconteceu No passado Porque 10 e 11 Tiveram bastantes retiradas E a história da HRT Também não é feita Propriamente de fiabilidade Mas ainda hoje Tomar a Red Bull Ter Ter este número De retiradas Por 3 num ano Sendo que as duas Não é a primeira corrida Não acho mal número Dar Dar nota Só que pelo Emei Que é Ah, está bem Eram mais Mas quanto O grande prémio De Itália De 2012 Se não me engano Deixem-me só confirmar Para eu ter a certeza Que não estou a dizer Um disparate 2013 O grande prémio De Itália De 2013 O tempo De Apolo É 1.23.7 O tempo Dos Marúcias Foi Vamos ver mais à frente 1.27 E o dos Caterhams Foi 1.26.5 Estavam Quase 3 segundos Numa pista Super rápida Numa volta Da pole position Era este Era este O nível Do trabalho Com que Se podia esperar É o que é Porque lá está Voltando atrás Isto acontece Isto Decorre Tudo Tudo O que se veio a suceder Foi Também Suceder Financeiramente E desportivamente Com estas equipas Foi também Fruto Das promessas Que acabaram Por não ser Cumpridas Por parte Da FIA Uma delas E a principal Que as equipas Queriam Que era O teto orçamental Porque o teto orçamental Permitia-lhes Ok No máximo Vamos gastar Estes 50 milhões Que não temos Mas no máximo A concorrência Também só pode Gastar 50 milhões Isso Se calhar Abra a hipótese De pilotos Para nós Ou de Contratar Funcionários Quando se ser Despedidos De outros lados Só que lá está O costo de cap Não aconteceu E estas equipas Tiveram Tiveram bastante dificuldade Aqui no caso Da Caterham Lá está Em 2012 Décimo lugar 13 Já não conseguiu O Décimo lugar Ficou fora Do top 10 E que garantia Como já dissemos Aqui anteriormente O dinheiro Aqui Tínhamos Dois novatos Da conversa Charles Pique O francês Que também foi Da Toro Rosso Se não me engano Que fez a época toda Com quatro Quatro Desistências E Guido Van Der Gard Um Irlandês Na altura Era holandês Que chamava-se Holand Os dois fizeram A temporada toda O melhor resultado Da Caterham Em 2013 É Rufem os tambores Um décimo Quarto lugar Também não foi Em 2013 Que a Caterham Também não foi Em 2013 Que eu era O ir nos Países Baixos Porque esse holandês Andava lá por baixo É verdade E Já dando spoiler Também não foi Em 2014 Que a Caterham Porque Pronto Porque a bem dizer A Caterham Já com o impacto Financiar Ter acabado Em 2013 Saiu o dinheiro Dos prémios Monetários Da FIA Do top 10 Mas Foi uma época Muito desgraçada Entre os De facto Com diversas peripécias Entre as quais Não terem corrido A penúltima E ante penúltima Prova Por falta de dinheiro Aqui Já não conseguiram Manter O lote de pilotos Bem ordenado Por diversas circunstâncias Correram Pela Caterham Em 2014 Marcos Erickson Will Stevens Que hoje é colega De Filipe Alcoquerque No Himsa Ou já foi Salvo erro Kamui Kobayashi E André Lotterer Estes dois Estas duas passagens São Passagens De dois pilotos Que viriam a ter E têm hoje Muito sucesso No campeonato De resistência Eles andaram Lá está Tiveram azar Com a equipa Mas andaram-se A arrastar Principalmente O Kobayashi O Lotterer só fez aqui Uma corrida Neste ano Mas o Kobayashi Andou-se a arrastar E veio-se a revelar Um grande piloto Ao serviço da Toyota Um grande piloto De resistência Cada um é para o que nasce Quem somos nós Para estar a questionar O que quer que seja Eu não Eu não questiono nada Lá está O melhor resultado Só de referir Que o melhor resultado Da Caterham Este ano Até foi um 11º lugar No Mónaco Mas não serviu de nada Continuou a ser Muito deprimente No final de 2014 Sem Depois de 2 anos Sem A completar O segundo ano Em que não iria ter Prémios monetários Do campeonato Então disseram Olha Estão sendo assim Vamos andando E Tony Fernandes Também Resolveu Dar por concluída A operação da equipe Dizer também Em 2015 Ficaste com 10 equipas Exatamente Em 2015 Ficam 10 equipas Dizer também Que Algures Entre 11 e 12 Dá-se o curioso facto De O carro da equipa Caterham Corria Na então GP2 Que hoje é a Fórmula 2 Tinha um ritmo Corrida Mais rápido De um segundo e meio Que o carro da Fórmula Agora deixamos A cenada Que é a pairar Faz sentido Não Não faz sentido Nenhum E sendo assim Paz à sua alma E morreu a segunda equipa Morreu a segunda equipa O que nos deixa Só nos sobra A Virgin Só nos sobra uma A que durou mais tempo A que durou mais tempo Que durou De 10 De 2010 A 2016 Sim Ainda se cruzou Com a Haas Com a aparição da Haas A Virgin Racing Que Disse assim Pá Isto de erigir Era a gente fazer O carro só em CFD Não resultou E em 2001 As também disseram Os nossos ouvintes O que é que é CFD Tendo em conta Que isto é para ensinar A malta CFD CFD Como a Ruth está Colocar e bem a questão CFD é uma coisa Que hoje é completamente Banalizada na Fórmula 1 Que é O design E a construção E o estudo Dos fluidos Aerodinâmicos Principalmente Aerodinâmicos De forma computorizada Ou seja Arredondando É como se fosse Tunel de vento Nem nada É Não Sem tunel de vento Usas uma coisa Que a outra Porque estudas no CFD E depois Levas para o tunel de vento Na altura Era muito mais Era Quase só se usava O tunel de vento O CFD Ainda dava Os primeiros passos Até porque A capacidade De computação Na altura Era outra coisa Completamente diferente E a Manor Que em 2010 Seria Virgin E como já dissemos Aqui já tinha Muita experiência A fazer corridas De outros campeonatos E de outras modalidades A Manor A Manor disse Ah Estão junto agora Faz isto sem CFD Assim poupamos dinheiro E vamos fazer tudo muito bem Não 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 resultou 2010 Tiveram uma dupla A tempo inteiro A tempo inteiro Timoglock E vamos deixar aqui Um bocadinho Para as pessoas pensarem Onde é que já ouviram Falar em Timoglock E Lucas Di Grassi O brasileiro O alemão Timoglock E o brasileiro Lucas Di Grassi Foram Os pilotos A tempo inteiro Da Da Virgin Em 2011 Ainda era Virgin Em 2011 Continuou o alemão Timoglock A quem se juntou O belga Jerome D'Ambrosa Em 2010 O melhor resultado Foi Um simpático 14º lugar Na Malásia E outro no Japão Não foi nada mal Foi só deprimente E em 2011 O melhor resultado Acaba por ser Um 14º lugar No Canadá Também é deprimente Dois anos seguidos Em 12º lugar A coisa estava Realmente má Por Richard Branson Trouxe publicidade Para a equipa Deu a patrocínio A equipa Mas não dava assim Tanto apoio financeiro O que se falava Na altura E que ficou escrito É que era mais Eu patrocino-vos Com uma verba Para tentarem Vocês próprios Usarem o meu patrocínio Para chamar outros Como se fosse um voto De confiança De olhem Se a Virgin patrocina Vocês também Podem patrocinar Ao fim do ano 2011 Deixou de se chamar Virgin E passou-se a chamar Marussia Porque o construtor Russo de automóveis Achou por bem Investir numa equipa De Fórmula 1 Pronto É o que é Quando é que nós já vimos isto Vimos isto Não foi há muito tempo Pois Olha Não Vamos censurar Não Cada um faz o que quer Dizer ainda que A Marussia Primeiro Virgin Depois Marussia Ainda utilizou Nos seus 4 primeiros anos Ou seja Durante todos os anos Que não foram da era híbrida 10, 11, 12 e 13 Os motores da Cosworth Tendo a partir daí E depois adotado Os motores Ferrari E na sua última época Os motores da Mercedes Que efetivamente Toda a gente sabe Que são bons Não há dúvida Fun fact Na primeira época Richard Branson Da Virgin Fez uma aposta Conta o Tony Fernandes Da então Team Lotus Como eram os dois Proprietários De empresas De aviação civil Comercial Disseram Quem ficar À frente Quem ficar Atrás Veste-se De Hospedeira de Bordo A bordo De um avião Teu Perdeu Richard Branson Acho que não lhe fica muito bem O vestido vermelho Não combinava Vão procurar Vão procurar as fotos Porque é horrível Nós metemos depois aqui Na edição Sim, sim Vamos É melhor a gente trazer Que é para as pessoas Não se irem do vídeo Para não dispersarem Nós trazemos tudo Richard Branson Vestiu de hospedeira Do ar Aero moça Em português do Brasil Num voo Da companhia De Tony Fernandes Era Asia É impagável A gente vai trazer a foto Lá está 2012 Deu-se então A passagem da Verge Para Marúcia Continua Tim Glock Mas deste lado Desta vez Ao lado De Charles Pick Também já vimos este nome Anteriormente Vocês sabem aonde Vão procurar Foi há uns minutos Os dois conseguiram fazer O campeonato A tempo inteiro Tim Glock Até só tem uma desistência Charles Pick Tem 5 Mas Tim Glock Até só tem uma desistência Depois não começa Por outros motivos Não dá seguimento Não faz a partida Para o Grande Prémio da Europa Então é Valência Mas Ah está Acho que Uma desistência Em vinte de corrida Como dizíamos há bocado O carro Pelo menos Aparentava ser fiável De alguma maneira Não podia ser rápido Mas era fiável O melhor resultado Da Marúcia De agora Marúcia Em 2012 Foi em 12º lugar No Grande Prémio do Brasil Sim Também acho deprimente Em 2013 Viria Uma revolução No line-up Digamos assim De pilotos Vinha Julio Bianchi Ou Bianchi Bianchi Por parte da Ferrari Que estaria a patrocinar A patrocinar A pagar A Marúcia Para um piloto Da sua academia Estar lá A correr O Julio Bianchi Como aquele A bocado Do Daniel Ricci Sim sim O Julio Bianchi Ainda por cima Era visto como Uma grande promessa E então A grande promessa Da academia Ferrari Que não era muito antiga Na altura E era visto como Uma grande promessa E tinha feito Boas campanhas Em GP2 E em GP3 E a Ferrari Queria ver Onde é que ele podia chegar E queria lhe dar Horas de pista Julio Bianchi E Max Schilton Junta-se A Max Schilton Um 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 Bretão Digamos assim Os dois juntos Voltam-se Mais a zero pontos Mas desta vez Ficam em décimo lugar Este décimo lugar É importantíssimo Para a Marúcia Porque permite-lhe Ganhar algum fogo financeiro Para o ano seguinte 2014 Em 2013 Continuaram nos zero pontos Apesar do décimo lugar Mas é Um décimo lugar Conseguido à custa De Um décimo terceiro Lugar do Bianchi Logo na segunda ronda Na Malásia Exatamente Lá está O décimo O décimo lugar Aqui foi Foi como A última Coca-Cola Do deserto Digamos assim Porque em 2014 E já Não é impulsionada Mas um bocadinho Mais Desenvolta À conta Do Do Desse Desse reforço Financeiro Digamos assim Que obviamente Era importante É importante Hoje Quanto mais na altura Continua Max Schilton E Julio Bianchi Continuam Nos carros E eis que vêm os primeiros pontos E eis que vêm os primeiros pontos Dois pontos De Julio Bianchi No Mónaco De vamos dizer Ah é o Mónaco Nunca ninguém Ultrapassa ninguém Está bem Mas também Percipo que ele teve Que qualificar muito bem O que não é mentira nenhuma Max Schilton Que não tinha tido Absolutamente Nenhuma desistência Em 2013 Já teve 3 Em 2014 A Marúcia Que não acabou o campeonato No sentido em que Não fez as últimas 3 corridas Provavelmente Fruto de algumas dificuldades financeiras Mas sim E eu a dizer Que Efetivamente Julio Bianchi Fez Uma qualificação Bastante Aceitável Digamos assim Porque Tendo em conta O que era a altura Foi a 12º lugar Nada de engraçado Era só para enganar a mão Não teve absolutamente Nada de Bah Como sabemos E quem não sabe Passa a saber O Mónaco É uma corrida Que passa os seus tempos E cada vez Mais Devido ao tamanho dos carros As ultrapassagens São menos Um grande prémio Um grande prémio por outro Que é mais animado Mas é sempre muito difícil Julio Bianchi Conseguiu através de Undercuts e Overcuts Alcançar o 9º lugar E conseguiu assim Dois pontos Que aí sim Já fizeram a diferença No campeonato Já não foram a 0 Acabaram em 9º lugar Bastante simpático Já não foi Agarrados A linha d'água Foi no 9º lugar E lá está A equipa toda Não que os últimos 3 grandes prémios Sendo que o Julio Teu o acidente A 4º do fim Em Suzuka Sim É verdade É verdade Portanto O No piloto De Substituição Exato Quer dizer Houve Depois na Rússia Mas o Aleksandr Rossi Acabou por retirar-se Ah sim Ainda antes de começar Dizer ainda Dizer ainda Que o Max Schilton Também conseguiu Um 16º lugar No Bahrein Mas aqui o que fez Absolutamente a diferença Foi Os dois pontos Os dois pontos Do Julio Bianchi No Mónaco Pois é o que tu estás a dizer O seu acidente No Japão Ah Foram os únicos Dois pontos Que ele fez na carreira Infelizmente Sim Porque pronto Sim Julio Bianchi Que era padrinho E mentor De Charles Leclerc Que ainda hoje Fala Fala bastante De Julio Bianchi E que É uma das referências Dele É uma das referências Dele É uma das referências Dele De vida De carreira É um dos motivos Para também ele Estar na Ferrari E as pessoas Brincam muito Com o facto De ele Estar Tão agarrado A uma equipa Que às vezes Parece que o prejudica Mas a verdade É que Conta muito aqui Também o fator emocional E tudo Sim Se calhar Se tivermos em conta Isso Provavelmente O Leclerc Vai acabar a carreira Na Ferrari Se virmos Dessa maneira Se o deixarem Eu acho Que ele não sai dali É verdade É verdade Eu não sei Que o empurrem Mas De certa maneira Percebe-se Era uma pessoa O padrinho dele O padrinho dele Estava destinado Entre aspas A correr Pela Ferrari Ele sente que ao fim E ao cabo Está a tentar Repor a verdade Dar continuidade A um legado Que ficou Pelo caminho Demasiado cedo Sim Julio Bianchi Que teve o acidente No Japão Em 2014 E só viria Por volta de março Salvo erro Confirmo-te já Julho Morreu a 10 de julho 2015 Quase um ano depois Não Quase um ano nada Há muito poucas imagens Não Não é quase um ano Que o acidente Foi a 5 de outubro 2014 Foi 9 meses Essensivelmente 9 ou 10 meses Há muito poucas imagens Do acidente Não recomendo Apesar de Que existem Não somente visuais Não recomendo É absolutamente Isto sim É verdadeiramente Deprimente Não tem nada Para ver É um piloto Ir contra um Cutrapealer Que não é uma Batida violenta Mas Aquilo abana tudo Portanto Aquilo abana tudo Mas não é aquela Batida que a gente diz Ai Destroçou-se todo Sim Só que é absolutamente Acidentes muito piores Desgraçado Depois da gente Sim Aqui um bocado A tílio de curiosidade Vi no outro dia Alguém a partilhar Que era Curiosidades Que eu preferia Não saber Sobre a Fórmula 1 E é um piloto Que foi decapitado Sim Também vi Em plena prova E a cabeça Está no capacete Caído ao lado Sim Também preferia Não ter visto Pronto Acho que Esse pronto Dos que eu já vi Ganhou Em termos de impacto Em termos de impacto O acidente do Gorrojan Tem Muito mais Sim De assombroso Do que o do Bianchi Mas o do Bianchi Foi na altura errada À hora errada E Olha E os carros Não tinham coisas Que hoje em dia Também têm Que os protegem mais O Ailo O Al É um bocado Derivado Do acidente dele Sim Sim O acidente dele Trouxe Trouxe Uma das peças Mais importantes De segurança Nos carros Hoje em dia Outro episódio Muito interessante Acidentes Pós Algo que Sem ele Teriam Dado Igualmente Em morte Deixamos as três Detensas de parte 2015 E Mais satisfeita Por ter acabado Com pontos E com dinheiro A Marúcia Em 2015 Também é normal Que acabassem Com dinheiro Tens que dizer À malta Que só havia 10 equipas Não, não Estou a dizer Com dinheiro 2014 Ah, ok Pronto Então já estava Avançada Desculpa O do Will Stevens E agora O espanhol Roberto Meri Não fizeram pontos Lamento Não deu O melhor que lhes aconteceu Foi um 12º lugar Do Roberto Meri No grande prémio Do Reino Unido Em Silvestre Exato Em que o colega Acaba logo atrás Em 13º É verdade Que foi a melhor posição Do colega Do Will Stevens Sim Exatamente O Will Stevens Que já vimos aqui Alguros no passado A correr Por outras equipas É puxarem para trás O Will Stevens Que lá está Também tem uma carreira Na resistência Andou aqui A arrastar-se Coitado Não Claro Às vezes não dá para melhor Mas Efetivamente Tem uma boa carreira O Roberto Meri Que ainda foi substituído Por Alexander Rossi 5 provas Mas não deu Não deu Não deu Para pontuar Não deu Mas acabou à frente O Will Stevens Na tabela Ninguém pontuou Mas o Will Stevens Ficou abaixo do Alexander Rossi É verdade Tudo isto é deprimente Continuo a dizer Eu acho que a palavra-chave Deste vídeo é Deprimente Em 2015 Em 2015 E como já não havia Nem HRT Espanha Nem Team Lotus Qatar Ham Havia 10 equipas E a Marúcia Continuou Continuou dentro Do top 10 Por força Por força da matemática E da lógica Não é E sumou Mais uns contos Prémios financeiros Para 2016 Para 2016 As equipas Têm sorte Os pilotos Vê lá São 20 Mas às vezes Tens pilotos Do ano inteiro A acabar abaixo Da 20ª posição Há pala de pilotos Que vêm só Com uma corrida Olha o Oliver Este ano Já está à frente De uma data deles É verdade E achar-me Que se acabasse agora Se acabasse agora Tinhas o Sargent Outra vez Abaixo Da linha d'água Sim As equipas Têm um bocado Mais sorte Não há aí uma equipa Que aparece de repente A meio do ano Só para fazer uma corridinha E estragar os esquemas Não há figura Dos Wild Cards Na Fórmula 1 Como há no MotoGP No MotoGP Isso é possível Ou seja No MotoGP Transpondo uma coisa Para a outra É possível A Ferrari Ter um carro extra Pela Ferrari E Itália Que não é vermelho É vermelho E branco e verde Com um piloto Que só vai fazer Aquela corrida Da Fórmula 1 Não é possível Temos que ser nós A dizer Para fazer Ah a dizer Pensei que era a fazer Não não A não ser Que os nossos ouvintes Nos queiram patrocinar Para conseguirmos E adiante com essa ideia Em 2016 E para concluir Dá-se a última época Da então Manor Porque a Marúcia Com algumas dificuldades financeiras Retirou-se do negócio Da Fórmula 1 E a Manor Acaba por correr Com o nome Que ambicionava Desde o início Ter Porque era Manor E entretanto Entrou Richard Branson Da Virgin Já não foi Manor Foi Virgin Manor Depois passou a ser Marúcia E agora sim Em 2016 E com um motor Mercedes Já com provas dadas A Manor Entrou por conta própria E muitos poucos patrocínios Alguma folga financeira Que tenha vindo Do campeonato De 2015 E do seu décimo lugar Neste caso Não resultaram em muito Porque Pascal Verlein Também ele Piloto Que viria a ter sucesso Na resistência E na Fórmula E Hoje É colega Na Porsche De António Félix da Costa Fez a época inteira Pascal Verlein Faz um ponto No grande prémio da Áustria Faz um décimo lugar É o melhor resultado Da Manor Em 2016 E teve como colegas De equipa O Indonésio Rio Aranto Arianto Quer dizer às pessoas Que o melhor que ele conseguiu Foi Um décimo sexto Décimo quinto No Monaco Ai pois foi Olha Vês É só ver o décimo sexto No mesmo em que o colega Apontou Sim E Rio Aranto Que foi substituído Pois A partir de Spa Para a frente Por Esteban Ocon Exato Que começou a sua carreira Por aqui Também Provavelmente E aqui já estou a assumir Que entrou na equipa Fruto da ligação Da Manor Com a Mercedes E de Esteban Ocon A ser ainda hoje Um piloto Com ligações contratuais A Mercedes Foi O décimo segundo lugar No Brasil O seu melhor resultado Aqui a Manor Acabou com um ponto E acabou em décimo primeiro lugar Um décimo primeiro lugar Que Teve mesmo sabor A descida de divisão Porque A Sauber Na altura Fez quase todo o campeonato Sem pontuar E aqui Isto é tão lindo A Manor Pontuou um ponto Obteve um ponto Na Áustria A nona corrida Mas Em 21 corridas Na vigésima O piloto da Sauber O piloto brasileiro Da Sauber Filipe Nasda Conseguiu Um nono lugar Conseguiu dois pontos Para a Sauber A duas A uma corrida do fim Em que o colega Se retira Sim E a Manor Já não conseguiu Já não conseguiu Dar uma réplica E ficou com um ponto E caiu para fora No top 10 Que dava O dinheirinho Isto é muito engraçado Abandonaria a Fórmula 1 E o campeonato do mundo No final da época Não deu Olha Mas mesmo assim Foi a que durou mais É verdade E a partir daí Voltámos definitivamente Às 10 equipas Sim Porque em 2016 Eram 11 Porque já tínhamos A Haas Em 2016 É a primeira época Da Haas Que acabam Salvo o erro Em sétimo Oitavo Oitavo 29 pontos Se calhar Não havendo Se calhar Não havendo Haas Iriam acabar Se calhar não Obviamente não havendo Haas Como houve em 2015 Porque em 2015 Não havia Haas Só havia 10 equipas 10 Mais Haas Em 2016 11 E aí já alguém Tinha que ficar de fora É o que é Olha E já que estamos nisso De 10 equipas 12 equipas A título de curiosidade Trago aqui Tivemos então De 2010 A 2012 12 equipas na grelha O que levava A 24 pilotos Exatamente E a última vez E a última vez Que se correu Com 26 pilotos Na grelha Foi Foi Eu ainda nem era nascida Já estava Já estava aí Mas ainda não era nascida 14 de maio De 1995 No grande trêmio No grande trêmio da Espanha No grande trêmio da Espanha Sendo que na realidade Não foram bem 26 Porque eram 26 pilotos Mas O 26 Não começou a corrida Portanto na realidade O Andréa Montermini Não começou a corrida Portanto na realidade Só correram 25 pilotos E agora tu vais-me dizer Quem é que ganhou esta corrida Que não é difícil Em 1900 e 95 Ganhou a Miquel Schmack Oh Vás a ver Como tu sabes Pela Bane é Tom Renau Teve a pole position E ficou em primeiro lugar Oh Xixitora Oh Não sabia Oh E isso vem do outro lado Essa expressão Vem do outro podcast Que eu não sei se as pessoas conhecem Mas essa expressão Vem do outro podcast O pódio foi Ele E o seu colega Portanto foi um pódio Do Pabén é Tom Kno Miquel Schmack Em primeiro E em segundo Johnny Herbert E em terceiro Um piloto Da Ferrari Queria só dar nota Que À pala destas equipas Todas que por aqui Passaram O grande prémio Da Europa Em Valência O grande prémio 2011 O grande prémio Da Europa 2011 Em Valência No já extinto Circuito Urbano De Valência Extinto Ele está para lá Aos pecados ainda Quem lá quiser ir ver Está à vontade Ganho por Sebastian Vettel É o grande prémio Da história Que teve mais Mais pilotos A terminar Terminaram Todos os 24 Que começaram E esta Os dois pilotos Do Vettel Do Vettel 1.36 Na qualificação Na qualificação Na Q1 O melhor destes O melhor Destes 24 O melhor à frente Dos últimos seis Foi o Jaime Alguerzoari Que entretanto Acho que é DJ Já abandonou a carreira Olha Um DJ Ao colendo Diz que seria Se não fosse Piloto Olha E curiosamente Nenhum ganhou corridas Deve ser isso Se calhar Até mesmo Se dedicar A outra coisa O Jaime fez O tempo da qualificação Em 1.42 A seguir Vem o Eikikova Linen Que foi o primeiro Dos últimos seis A 1.41 6 Ou seja 1.4 De diferença Ah Mas porque é Que acabaram? Pá Porque é Que será? Não me façam Mais perguntas Estúpidas Não Façam perguntas Boas Pronto Olha Foi isto E pronto Três equipas Que Tiveram O mesmo ano De nascimento E foram cada uma Morrendo no seu ano É verdade Fica na memória De quem assistiu Ah Pois é Faz a sua alma Aqui já Manor E portanto Acho que podemos dar Por concluir Este episódio Podemos Sim senhora E dizer-vos também Cara colega Que o próximo episódio Não vamos dizer o tema Mas é um episódio Muito especial É assim senhora E que Sobre alguém Muito grande Com muita ansiedade Com muita ansiedade Não com muita expectativa Que também não é para causar aqui pressão À malta do aboio Ah mas ansiedade Para a ansiedade se calhar é negativo Não com muita vontade Esperem com muita vontade É ansiedade da boa Estão a ver Ah sim Pronto Assim está Pronto E é isso E antes de nos pedirmos Agradecer à audiência É isso Comentem Partilhem Likem Ou deslikem Não deslikem nada Para isso não Não façam isso Não façam Não Likem Ou likem É só like Sempre E olha Se tiverem sugestões Sugiram para aí Que a gente vai olhar E sigam-nos Que nós nas redes sociais Dizemos umas coisas parvas De vez em quando E umas acertadas sempre Podem ser parvas Mas são sempre acertadas E é isso Até à próxima Tchauzinho Tchau